O grupo de trabalho da CCJR emitiu parecer favorável por unanimidade a dois projetos de lei complementar do Poder Executivo, que solicita aprovação da Assembleia para aumento do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul. A Polícia Militar sai dos atuais 9.616 servidores para 10.695, totalizando 1.079 policiais a mais. O impacto financeiro segundo o projeto será de aproximadamente 5 milhões por ano. Já o Corpo de Bombeiros tem atualmente 3.732 servidores e passará a contar com 3.978. Um incremento de mais de 246 servidores. O impacto segundo o governo será de aproximadamente 4 milhões. De acordo com a presidente da CCJR, deputada Mara Caseiro, do PSDB, a medida é necessária para reforçar a segurança pública devido ao crescimento populacional e econômico de Mato Grosso do Sul. A gente tem uma demanda muito grande dos municípios nos pedindo aumento do efetivo, aumento na corporação. Então, acredito que esse projeto do Executivo vem de encontro a essas demandas e a essas necessidades. E é claro, o policial estando na rua cuidando das pessoas, com certeza traz aí uma certa timidez da violência, do criminoso de atuar. Então, eu não tenho dúvida que isso traz segurança. E o que é o que nós queremos? Trazer segurança para a nossa população e a condição de você poder ir e vir, né? E de ter um Estado cada dia mais seguro e competitivo para o nosso cidadão. A proposta seguiu para a votação em plenário no mesmo dia e foi aprovada em primeira votação.